O campeão que precisa ficar dando a win, justamente contra a Kale, que também é uma campeã melee, o Blitz vai querer ficar homeando e trazendo essa presença para a Midlane. Eu gosto porque é o dia dos suportes diferentes, a gente está chegando no fim do dia com um suporte diferente. A Rogue traz um pick que, para esse ponto, pelo amor de Deus, a Rogue é a primeira do grupo, é quem mais está jogando bola aí junto com a DRX. Vamos lá o greve, opa! Já tomou o treme aqui na parte de baixo, incendiar já foi em cima dele, o Jack Love com o flash vai para cima, gira, gira o machado e o Force Blood sai, só que o compi vem para cima, o Jack Love vai para o chão, o compi... Tem a confirmação agora com a visão. Opa! Flash engage do compi em cima dele e ele vai para o chão, é mais um abate para o Jack Love. O Rang está vindo, o Rex Flash vai para cima da brincadeira, é mais um! Se é mais um, é mais uma kill para o Jack Love. A tese aqui, né? A gente vê na vantagem de farm, ele sente o ganho do Weyward. Opa! Sacou e enterrou! Um abraço, Weyward! E tornar isso um 4v4, que seria já uma situação, talvez não tão... Estão dominando em todas as rotas em farm, estão agora à frente em ouro, à frente em objetivos, levam a primeira torta. Bem, não era só fazer isso ao longo de todo o campeonato, mas é complicado, opa! Puxou o Odo Omni ali na parte de cima, tomou bastante dano, a gente estava vendo o placar de ouro ali na parte... Meu Deus, calma aí! Aqui na parte de cima o Odo Omni está chegando para um dive em cima do Weyward, foi sacado e de novo! Não foi enterrado! Foi sim! Mas o Night está chegando também, o Odo Omni está em vias de virar o Mega lá embaixo, a reta! Não vai ser da morte porque não pega o compi. De novo, tirar combate contra o compi e o Tramer. Já tira o flash da Cage, o Tia vem para o Inveige, mas vai ser punido. E foi chutado, caiu no colo do Odo Omni, pinstone, jogou um para longe, mas um para perto! E aí o Mourang vem agradecer! Na frente da equipe da Rogue, o Odo Omni está tentando escapar, mas o Mark vai levantar, puxar e, meu amigo, o abraço, o Odo Omni! Vão retrasar muito rápido, mas eles podem tentar! Vão tentar! Já vem para o dive, sacado e mais uma vez enterrado! Quando o Shutdown fica para o Lassen, teleporte do Night, vai pegar o Mourang que ficou meio exposto! Já era, amigão! Para onde é que você vai? Para a base, Mourang! Enquanto que a bot lane continua rotacionando e vai querer mais o Abate! Pegou! Mais um puxão! O Odo Omni passa para o outro lado, a reta não mata ele, mas o Jack Love tira a onda! Eu não entendi por que... Flash do Jack Love! Mas a equipe da Teste está sobrando, sinceramente, está sobrando! Lá vem o Airward! Vai conseguir destruir essa torre e o Mark está realmente tentando e está gerando uma pressão! São ainda mais perigosas! Na frente tem o Tinho, do lado tem o Mark, ele continua! Eles ainda conseguem pegar todas as Waves e fazer o mapa ficar muito mais poderoso ao lado deles, né? E o Tian está jogando contra um jogador aqui, só que ele não está sozinho porque o Night chegou! E um abraço, Larsen! Não tem para onde ir o Tian! Já, já ele vai acabar! O Night está pelo outro flanco! Olho no Airward! Pegou o Ultimate, o Larsen por ali! O Airward entrou no meio de quatro jogadores! Olha o dano que ele vai causando! Mas é ele que vai para o chão! Saca enterrado utilizado! O Tian consegue um, mas o Night consegue dois! A equipe da Teste vai passando por cima! O Mutian! Pega mais! Na hora que ele entrou no flanco, ele puxou muito cooldown e ele deu muito dano! Então por mais... Os seus bonecos conseguiram determinar muito bem e agora, olha só! Opa! Sacado o Airward! Vai ser jogado para trás com o quebra-cofre! Mas uma vai sozinha não vai conseguir parar o atroz! A ult da Lanx foi verdadeira do Q! Deu nada de dano ali! Eita! O Airward vai tirando onda, hein? O Airward vai tirando onda! O Night chegou por aqui! Então é um Atrox e uma Kali contra uma Vai e um Silas! Já era Vai! Já era o Silas! Nada! Quem já era era o Atrox! Do outro lado tem mais embates! O Tian pegou um! O Jack Love pegou o outro! Agora, principal posicionamento de tudo isso foi o Airward! Mas o Night quer mais! Ele vai deixar o Odomino voltar para a base não, hein? Pode acabar o jogo nisso daqui! O Odomino está sendo seguro, na verdade vai ser atropelado! Atropelado! Caíram as torres do Nexus, pelo menos uma delas! Acabou! O Tian vai dar o último hit! O Nexus está exposto! E a equipe da TES não vai levar ainda não, hein? A equipe da Rogue vai chegando! Vai chegando para tentar fazer a sua cobrança! Tian consegue dar um dano considerável! Meu Deus do céu! O Jack Love consegue o abate! Lá de trás sai aquele ultimate, mas o Tian consegue mais um! Double kill na conta do Jack Love! A equipe da TES só para na base! Continua a perseguição, mas não tem o que a Rogue possa fazer! São só dois jogadores! Os machados estão girando! E o Nexus vai para o chão! Vitória da top! Em menos... Brilhou e aí você vê o que um time chinês consegue fazer com vantagem! Sabe o que me chama a atenção? Porque no outro confronto que a gente teve de TES contra a Rogue, a gente falou exatamente o contrário! Todas as lanes estavam brilhando para o lado da Rogue! E agora... Acho que o Mark, desde o começo, ele foi crucial para tudo! Desde a movimentação nível 1, que eles estavam buscando, ele já mostrou uma TES independente, já mostrou uma TES que estava buscando realmente esse jogo desde o início! E acertando... ... ...